Senhores, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Project Arquipélago, que é o novo projeto da Rebellion. E esse jogo foi anunciado totalmente de surpresa. Pois bem, a Rebellion fez isso mais uma vez. Nós tivemos a Open Night Live da Gamescom 2024, que foi ontem, no caso anteontem, não sei exatamente que dia que esse vídeo está saindo. Mas enfim, os caras anunciaram do nada mais um Sniper Elite. Logicamente eu fui atrás de todas as informações para poder trazer absolutamente tudo aqui para vocês em detalhes, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff e hoje é dia de falar aqui sobre Sniper Elite Resistance. Esse aí é oficialmente o novo Sniper Elite. Quem diria foi anunciado assim do nada, como eu falei. Tem um monte de novidade aqui que eu vou trazer para vocês, beleza? Mas antes, confere aqui a NZ7 Games, ok? Que é a nossa loja parceira aqui do canal. E nessa loja você vai encontrar vários jogos aí para os seus consoles, principalmente os de nova geração. Super interessante, então confere lá porque está tudo com preço muito bom. PS5, PS4, PS3, Xbox Series, Xbox One. Enfim, dá uma olhada lá porque realmente tem muita coisa. E aproveita também para usar o meu cupom desconto WR5 para diminuir ainda mais o valor e você pagar ainda menos na hora da compra, beleza? Então o link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também, beleza? Vai lá. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, Sniper Elite Resistance, né? Ele foi anunciado aí, o Rebellion mostrou um trailer. Então vamos dar uma olhada nele rapidinho aqui e vamos fazer uma análise sobre ele também, ok? Beleza, muito feeling de Sniper Elite 5, né? A ideia é essa mesmo. Aqui o novo personagem, né? O personagem principal, que é novo. Beleza, muitas mecânicas do Sniper Elite 5. Tem uma guerra em larga escala rolando aqui. Beleza, então. Está aí, inclusive, saindo Day 1 no Game Pass, que é sempre uma coisa super interessante, né? Beleza, então. Está aí, super bacana o trailer. Eu gostei bastante. Um teaser, né? Pequeno e tal. Mas realmente tem uma vibe muito forte do Sniper Elite 5. Quem gostou do Sniper Elite 5, com certeza deve gostar desse jogo aqui. Não tem por que não gostar, já que ele vai se utilizar aí das mesmas mecânicas do próprio Sniper Elite 5. Assim, a primeira coisa que me veio à mente logo quando eu vi o título desse jogo, é que ele seria uma adaptação da Graphic Novel de 2018, que é essa aqui. Olha, sensacional. Deixa eu colocar aqui para... Aí, dá para ver direitinho aí. Muito boa. Beleza? Eu recomendo bastante para todos que não viram ainda. Inclusive, eu vou deixar o link dela com desconto e com frete grátis, beleza? Para vocês comprarem aqui na descrição. Primeiro comentário fixado também, para comprarem aí, caso tenham interesse. Está baratinho, inclusive. Recomendo demais. Ela está toda em português e tal. Acabamento super maneiro. Eu recomendo muito. Mas, enfim. A proposta da Rebellion aqui, no caso, não é exatamente adaptar essa HQ, essa Graphic Novel aqui. Eu imaginei que sim. Até porque tem uma história interessante, como eu disse. Só que eles já deixaram claro que não. Que eles não vão adaptar essa Graphic Novel. No caso, a história é original, beleza? Então, assim. Inclusive, nem vai ter o Fairbairn, que é o personagem principal dessa história aqui. Ele nem vai ser o personagem principal dessa nova história, desse novo jogo. A gente vai jogar com um novo personagem principal. Inclusive, a história vai se passar paralelamente à história do Sniper Elite 5. Achei super interessante isso, né? Aí, como já deu para perceber aí pelo trailer, esse jogo vai basicamente ser desenvolvido em cima do esqueleto do Sniper Elite 5. Então, todas as mecânicas do Sniper Elite 5 vão estar presentes aqui. Como é o caso da X-Ray, que o Khan, que é o mote principal ali do Sniper Elite, né? A marca registrada da série Sniper Elite. O modo invasão que foi adicionado no Sniper Elite 5 e que agora está voltando. O mesmo arsenal, quer dizer... No caso, não o mesmo arsenal, no caso do arsenal desse novo jogo, ele vai ser ampliado, né? Eles já deixaram isso claro, que ele vai ser maior do que era no Sniper Elite. Se eu não me engano, no Sniper Elite 5 tinham 38 armas. Eram 10 pistolas, 10 fuzis de precisão e mais tantos aí de fuzis de assalto, né? Tinha carabinas e tudo mais. Então, assim, vão ter mais armas ainda pra gente brincar à vontade aí. Assim, sobre as novidades, essas são as coisas que a gente já tinha no próprio Sniper Elite. Agora, sobre as novidades, nós vamos ter uma campanha nova, né? No caso aqui, nós vamos jogar com o Harry Hawker, que é um novo personagem, um novo protagonista. Ele também é um agente da STOI britânica, né? Assim como o próprio Fairburn, eu já falei um pouco sobre a STOI britânica. Ela é, digamos, o braço armado do MI6, né? No caso, o MI6 é mais voltado ali pra parte de inteligência, de espionagem e tudo mais. E a STOI é mais operações especiais, né? E aí, o Fairburn fazia parte dessa STOI. Depois, ele acabou prestando serviço pra OSS também. Mas ele começou inicialmente na STOI e esse Harry Hawker, ele também faz parte dessa agência. Então, eu imagino que deve ser, assim, um personagem tão bom quanto eles não vão perder a oportunidade de criar um outro personagem bom. Até porque vão rolar essas comparações, né? Então, com certeza, eles vão fazer um novo personagem super interessante. Eu não tenho dúvida disso. E aí, com esse personagem, nós vamos investigar aí uma nova arma secreta dos alemães. Infelizmente, assim, eu preferi uma história um pouco mais elaborada e tal, mas aqui a impressão que fica é que vai ser uma história genérica, né? Vai ser uma história bem parecida, inclusive, com outros jogos da série. Inclusive, até parecida com a própria história do Sniper Elite 5. Eu espero que ela tenha sido bem desenvolvida pra não ficar, sabe, aquele negócio. Embora esse jogo tenha, assim, uma cara de que é até meio que uma DLC, um stand-alone do Sniper Elite 5. Eu espero que seja uma coisa um pouco mais bem acabada, mesmo que seja num escopo menor. Enfim, vamos aguardar pra ver, né? De qualquer forma, eu acho interessante que eles tenham em mente aí esse novo personagem. Aliás, eu acho importante lembrar que isso pode, inclusive, servir aí como porta de entrada pra que outros personagens apareçam em outros jogos da série daqui pra frente. De repente, eles podem fazer outras coisas como eles estão fazendo aqui com o Sniper Elite 5, só que com o Sniper Elite 3 mostrando outra parte, né? Se passando em outra frente ali na campanha do deserto. E, enfim, no 4, no V2, enfim, isso abre aí um precedente muito interessante, ao meu ver, né? Mas, sinceramente, eu ainda preferia jogar com o Fairbairn. Eu gosto do Fairbairn, sabe? Espero que esse personagem seja tão bom quanto, mas eu gosto bastante do Fairbairn. Beleza? Assim que saírem novidades, eu, logicamente, vou estar trazendo aqui pra vocês. Mas, por hora, é isso aí pra trazer aqui pra vocês ficarem cientes do que está acontecendo. Eu tô empolgado, eu gosto da série. Como vocês sabem, eu sou um grande fã da série aí. Mas, me digam vocês o que é que vocês estão achando desse novo projeto. Se vocês acharam interessante, se vocês acham promissor, acham que pode sair alguma coisa interessante a partir daí. E que coisa curiosa, né? Rebellion metendo aí, do nada, dois jogos, um atrás do outro aí. Eu não sei se o Project Arquipélago vai sair em 2025. Isso a gente não sabe ainda. É provável que ele saia até esse ano. Mas esse jogo aqui, especificamente, ele vai sair em 2025. Com certeza a gente vai ter, ao longo do ano, mais informações a respeito. Beleza? Só lembrando que ele vai sair tanto pra PS5, pra Xbox Series, vai sair pra geração anterior também, pra PS4 e pra Xbox One. Achei interessante isso também. E já que ele vai se utilizar das mecânicas do próprio Sniper Elite, faz total sentido que eles façam isso. Como eu já falei, ele vai sair day one no Game Pass. Ou seja, foi realmente uma estratégia muito bem sucedida ter lançado o Sniper Elite 5 no Game Pass, no day one. Tanto é que esse, eles vão repetir a dose. E vamos aguardar pra ver aí, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam aí desse novo Sniper Elite, anunciado assim de surpresa. Comenta aí, vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho